Olá pessoal, eu estou aqui com vocês. Oi gente, estou aqui com meu pai. Olá pessoal. E a gente está aqui para fazer mais um desafio com comidas, chocolates, guloseimas, mais ou menos assim gente. Que é o seguinte, é tipo um jogo da memória. É, não escolha o copo errado. É, não escolha o copo errado, é assim não. Aqui vai ter, por exemplo, um som de valsa. E aqui vai ter um choquito. Se eu abrir aqui e tiver um show de valsa, e aqui tiver um choquito, eu não posso pegar o sonho de valsa, não posso pegar nenhum dos dois. Só se eu abrir esse daqui e tiver o mesmo bombom, o mesmo chocolate, entendeu pai? Entendi. Você vai querer decorrer do vídeo? Desafio delicioso. É, gostei, gostei mesmo. Muito bom. Você vai querer decorrer do vídeo? Então pessoal, vamos virar? Pode virar, pode virar. Pode virar? Pode. Virar, 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 virar. Já está no meu olho. Vamos ver. Tem várias coisas aqui. Eu já vou começar com esse daqui, que está me chamando a atenção. Deixa eu ver. Isso aí? É o que? Batão branco, gente. Que é chão. Batão branco. Ó, delícia também. Eu gosto. Agora deixa eu ver. Aí tem o batão branco. Então eu acho que o batão branco está nesse. Nesse? É o batão preto. Então não pode pegar. Você tem que tirar só... É, é... Igual. Igual. Só igual? Só vai. Deixa o papai agora. Agora eu? Você tirou o batão preto aqui. Então... Vou tirar este. Choquito! Choquito. É um choquito, gente. Uhul. Gostei. Vamos ver se eu tiro outro choquito. O choquito está ali, gente. Ah, um choquito aqui. E o outro está aqui. O que é? Deixa eu ver. Espera aí. Oxe, não. É ferreiro! Ferreiro. Oxe, não. Não deu. Deixa que eu coloco. Tá bom, só eu. Eu vou. Agora você. E nesse. E nesse? Deixa eu ver. Batão branco! Esse aqui tem o outro. Onde será? Aham, não. Aí. Aham! E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tem que tirar este. Coloque dentro do copo para ele não derreter, né? Tá ok. Coloca ele aqui. Coloca aqui dentro. Deixa eu tampar aí para você aqui. Tá. Você tirou esse também? Não. Deixa ele separado. Ah, tá ok. Esse é meu. É meu ponto. Deixa eu tirar o choquito aqui. Então, provavelmente, o outro choquito está aqui. É o que? Ah, ferreiro de novo. Você lembra de cá? Mas você já tirou um ferreiro. Aí você vai saber onde que está o ferreiro. Agora existe. Aí você já vai saber onde que está o outro ferreiro. Estou bem lembrando. É, lembrei. Tá. Tá. E aqui. Não. Ah, não. Não é um batão preto. Então tá. Então aqui. Eu ponho aqui que eu acho que ele não tem. Então passou a vez. Agora é a Ana Júlia. A Ana Júlia? Esse. Esse? Ah, eu acho que está nesse. Ah. Ferreiro. E onde será que está o outro? Você já achou um? Outro ferreiro. De novo? Ah. Ah. Não está vendo. Não. Não está vendo. Então, deixa eu conseguir dois ferreiros. Você ganhou dois ferreiros? E eu? Então vai você agora. Agora é a minha vez. Eu, papai. Eu vou ter que ficar esperto agora. Mas vai ficar sempre bom. Não, senão eu vou achar. Não é, Ana Júlia? Peraí. Pode ir com esse? Pode. Qual é esse? Esse daí é? Outro ferreiro? Outro ferreiro? Tem outro ferreiro? Não. Vamos ver. Aí tem que olhar. Se não tiver, é eu. Por causa que eu comecei com o outro. Então se tiver, é ele. Então vamos lá. Vamos ver. Choquito. Deixa eu ver o Choquito. Ah, o Choquito. Agora você tem que lembrar onde que estava o outro Choquito, não é, papai? Não, eu já abriu aquele. Agora deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. Esse. Ah, achei o outro Choquito. Mas ele não já tinha aberto aquele ali? Não, não tinha não. Não tinha não, né, gente? Agora é esse aqui, ó. É o meu. Achei. Aí agora é a vez da Ana Júlia, né? Ou não? É eu. É a sua vez? Então vai. Não, mas é só você errar. Ah, ele, ele, ele. Ah, mas eu não fui outra vez. Ah, tá. Então pode ir, pode ir então. Então é esse. Ah, esse. Qual que é esse? Chocolate preto. Chocolate preto? Ah. Achou? Achei. Então se sobrar um, então o chocolate vai ser da produção, né? Não, eu tirei o Choquito antes. Pois é, mas já tem uma dupla aí já. Aí se tiver só um ferreiro, aí é da produção, né? Ah, produção. Ah, tá bom, produção. Senão não vai ganhar nada. Vai, pode abrir. Pode abrir, mostra pro pessoal lá o último copo que sobrou. Ferreiro. Ferreiro? Eu dei aqui porque tem três mais. Então você pegou quantos? Olha quantos bombons você pegou. Um, dois, três. Tira pra fora, pessoal, vê. Aqui, a gente, eu peguei tudo isso. Tira. Três pares. Aí, conta, conta. Três pares? Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o papai? E a siesta? E o papai? Um. Um. Dois chocitos. Quer trocar? Eu te dou os dois chocolates. Eu gosto dos chocitos. Não, eu troco um chocito com um chocolate preto. Que eu gosto dos dois. Tá bom. Então, gente, esse aqui ficou pepe do sol e eu ganhei dois ferreiros. Produção, você só vai comer um. Mas aqui, eu ganhei dois por causa que eu tirei mais. Você tirou dois pares. Tirei três. Ah. E um eu troquei com você. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostam de deixar o like, se inscreve no canal, não perdem nenhum vídeo. Tchau. Eu vou comer meus ferreiros. Pé do céu. Eu vou comer meus chocitos. Tchau. Tchau.